Vou passar a palavra pro Gani, então. É, eu diria que não é só um julgamento moral, na verdade é um julgamento político. Até porque, Evandro, essas pessoas, elas nem deveriam ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Elas não têm foro de função. Então, o grande erro que eu vejo nisso, primeiro, elas não têm foro de função. Elas não têm foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Ninguém ali é deputado, ninguém ali é senador, ninguém é ministro. Então, esse é o primeiro ponto. Elas não têm a quem recorrer. É como o Segred trouxe aqui no início do programa. Poderia recorrer à segunda instância, à STJ e até, eventualmente, ao próprio Supremo. Elas não podem fazer isso. Outro ponto, as condutas não individualizadas. Tirando esses três casos, mas no segundo réu, né, que também as imagens não comprovaram nada. Até fica difícil saber o que ele fez, mas as condutas não foram individualizadas. Vamos torcer para que os demais tenham condutas individualizadas. porque até agora houve uma prisão em massa que é um absurdo por completo.